Fala galera, tô de volta aqui no meu canal, hoje pra falar um tema muito interessante que são as principais raças aliens que têm se comunicado com a Terra. Segura! Muita gente acha que isso é brincadeira, mas Paul Heller, ex-ministro da defesa canadense, diz que mais de 80 raças extraterrestres interagem com a Terra hoje em dia. Bom, falando das raças que eu mais gosto, eu quero apresentar primeiro pra vocês os Greys. Os cinzas. Eles aparecem em livros, revistas e filmes. São geralmente descritos como seres de 1 metro e 20 de altura, cuja enorme cabeça se apoia em um corpo franzino e sem pelos. Os Greys com certeza são os meus favoritos, porque eles estão em vários filmes. Então os filmes que eu assisti na infância, um dos Greys é o que eu tinha mais cagaço. Fogo no céu! É um filme que eu tinha muito medo. O filme do Steven Spielberg, Contato Imediato, também mostrava os Greys. E outros filmes, como por exemplo, Intruders. Os filmes da década de 90, todos mostravam essa raça de olhos arredondados, pretos, grandes, com uma boca pequeniníssima ou não existente, uma narina bem pequenininha. Nos filmes a gente pode ver que esses seres são pequenininhos, mas na internet existem relatos de duas raças diferentes de seres Greys. Os mais baixinhos, os anões, os que não alcançam o elevador de Marte. E os grandes, umas raças de 2... uns Greys de 2 metros de altura. E dizem alguns autores ainda, de que um seria a versão clone do outro, um é o... Não sei exatamente, mas o que dizem por aí é que os Greys, de alguma forma, a árvore evolutiva deles, eles perderam a capacidade de sentir sensações, porque eles sofreram muitas modificações genéticas. Isso é o que dizem, entendeu? Os caras são meio vulcano do Star Trek. E eles... essa é a raça que fez uma parceria com o governo americano em troca de tecnologia. Eles poderiam abduzir a população, algumas pessoas, portanto que elas não lembrassem disso, né? Eles roubaram minha memória e a substituíram por um buraco negro ou lembranças horríveis. Em troca de fornecer tecnologia para os governos. Segundo relatos, uma nave alienígena teria pousado na base e vários cinzas desceram e saudaram os militares. Mais tarde, no local, seria filmado o famoso final de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg. O que é muito louco? Na internet você vê que existem uns vídeos dos Greys, existem fotos dos Greys, fotos dos Greys com comandantes, essas fotos saíram da Deep Web, inclusive um vídeo onde tem um cara que tira a lente do Greys, assim, ó. A segunda raça que eu quero trazer para vocês são os reptilianos. Lendas de um povo lagarto. Ele tinha braços e pernas que nem gente. Eu conheci os reptilianos e acredito que muita gente também pelo David Icke, que é um autor muito maluco que expôs a teoria dele. A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Segundo ele, os reptilianos têm uma raça que estão tomando conta do controle político da Terra. Infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. E há muito tempo eles dominam o planeta. Como? Através de um sistema macroeconômico bizarro. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. Os relatos pelo mundo de pessoas que foram abduzidas e de pessoas em transe que fizeram hipnose regressiva fazem relatos desses seres ou de alguns seres parecidos encontrados dentro das naves. Ou mesmo aqui mesmo transitando no planeta. Viu uma criatura estranha de mais de 2 metros de altura com olhos vermelhos brilhantes correndo em sua direção. Não sei como, se eles são invisíveis, sei lá. Sei lá, sei lá, mano. Fica a dúvida aí. A gente cobra, não falta aqui no planeta. Eu conheço um monte, conheço um monte de cobra, conheço um monte de reptilian, gente venenosa, gente que puxa o tapete da outra. Os híbridos sirianos. Parece um maluco aqui, né? São os caras de Sirius, mano. Lá dos Sirius. Esses são raças que são muito preocupadas e muito comprometidas e engajadas com sustentabilidade e com o desenvolvimento de sistemas autossustentáveis. Então eles são muito preocupados com a natureza, eles são preocupados com busca de autoconhecimento e eles possuem sistemas organizacionais mais justos, horizontais. São azuis, grandes, bonitas. Então no Avatar. Pronto. É os bichos do Avatar, aqueles bichos azul horroroso. Mas são os bichos hippie. Eles são os hippie, entendeu? São os bichos do Sírio. Outra raça que eu gosto são os pleidianos. Eu gosto dessa raça de seres extraterrestres porque eles costumam fazer contato com os humanos através da... Diz a lenda. Eu já participei de grupos xamânicos que faziam contato com os pleidianos e eles ajudavam a interpretar uns livros loucos, místicos. Pessoas que inspiradas pelos pleidianos escreveram livros. Isso é interessante, galera. Mas os pleidianos, eles são engajados na evolução moral. Eles não são intervencionistas. Ou seja, o universo e as raças estão divididas em raças intervencionistas e não intervencionistas. O que isso quer dizer? Raças que interferem na evolução de raças inferiores e outras que não interferem. É... O que eu não fiz agora com esse mosquito? Eu fui muito intervencionista. Outra raça que eu gosto muito e estão falando muito na internet são os Anunnaks. Você tá ligado dos Anunnaks? Contos antigos de estranhas criaturas do outro mundo. Houve um tempo em que tinham gigantes na Terra. Os sumérios viviam com seus deuses, os Anunnaki. Os Anunnaks, eles vivem em Níbil. É, velho. Níbil é um planeta aqui muito louco, cara. Tem até um cara que é o Zacarias City. Chico Xavier falava de Ercóbulos, ou seja, de um planeta pertencente ao Sistema Solar, tá? Que existe, mas ele tem uma órbita muito grande. Ele não tem uma órbita exatamente redonda como esses grandes planetas que a gente conhece. Ele tem uma órbita elíptica de mais ou menos 3 mil e poucos anos. Ou seja, ele passa pela Terra a 3 mil e poucos anos. Passou um tempo atrás aqui em Santo Amaro, 67151. Dizem que os Anunnaki vieram de Nibiru. E eles acreditam que Nibiru é uma estrela, um portal e um lugar de cruzamento. Abrindo a possibilidade dos Anunnaki serem de fato viajantes das estrelas através dos portais estelares e dos buracos de minhoca. E fez o quê? Os seres que neles viviam colonizaram a Terra. Eles são cientistas genéticas. Esse cara é muito foda. Com certeza eles meio que deram uma melhorada na humanidade e usaram os humanos como se fossem escravos. E falaram, vamos escravizar essa porra toda. Nossos antepassados passaram a ser inteligentes por causa de uma mudança deliberada de nosso DNA por viajantes espaciais que chegaram aqui há milhares de anos. Esses seres se juntaram com os humanos de alguma forma, criaram seres híbridos gigantes, os Néfilins. Olha que viagem. E esses seres estão descritos na mitologia como gigantes. Agora, esses seres podiam ser gigantes sem estatura, mas também sabemos que os Néfilins possuíam magníficos conhecimentos sobrenaturais e que os dividiam com algumas partes da humanidade. Mas os seres que foram deixados aqui de Nibiru, eles foram as famílias reais que comandaram o Egito por muito tempo. Eles estiveram aqui no passado. Vão voltar no futuro? E, ei, tá tudo bem. E quando a gente fala de raça de seres extraterrestres, eu não tô só falando aqui das viagens malucas da internet, dos relatos de abdução, mas eu quis trazer aqui um caso diferente, que é de uma raça que foi achada, o boneco é do ser, cara. This came to us in the last couple of years, and there's a man who runs an institute in another country that I cannot talk about. But he came into possession of a little creature. It is humanoid. It does not look human. We have acquired an EBE, an extraterrestrial biological entity. We are flying over to Europe soon to take some tissue samples and do some DNA testing. Acharam no Atacama, no deserto do Atacama, um ser de 15 centímetros de altura. E esse cara, de maneira independente, ele estudou isso, porque isso não saiu na televisão. O muito louco é porque, depois de vários estudos de DNA, de raio-x, eles estudaram esse negócio pra caramba. Eles descobriram que esse ser viveu de seis a oito anos. The shock, I think, and the surprise was, and the absolute certainty that Dr. Lockman had was that this specimen is between the age of six to eight years old. The shock was that this specimen was clearly not fetal. E isso é o mais surpreendente, galera. Ele é um esqueleto pequeno, mas ele viveu de seis a oito anos de idade. Ele não tem todas as costelas, ele tem dez costelas. Então, é um enigma evolucionário esse ser. Porque entre os ossos, você vê que tem desgaste nos ligamentos. Eu não sei exatamente como é que é isso, mas você consegue perceber que esse ser viveu de verdade. O que seria isso? Realmente a captura de um ser extraterrestre, ninguém sabe. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beleza? Valeu, um abraço, até mais. Vamos, pessoal!